Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Camila, eu sou docente do campus paulista, estou em colaboração com a reitoria na extensão, na coordenação de extensão rural. Para a gente é muito importante a presença de todos e todas aqui nesse momento, porque essa audiência pública faz parte de um processo de mapeamento de experiências da agricultura familiar nos municípios, em que os campos do IFPE estão presentes. Então, se não fosse esse momento de distanciamento, a gente estaria com certeza fazendo isso presencialmente com vocês, em cada território, olhando, se olhando, se abraçando, conhecendo a terra de vocês, a produção que é desenvolvida nos territórios, para que a gente faça esse mapeamento e consiga visualizar, fazer com que os campos visualizem a riqueza que existem em cada território, em que os IFs estão presentes. Então, essa é uma estratégia que a própria lei do PNAE permite que as escolas e as escolas federais, municipais e estaduais, desenvolvam, que é a audiência pública, exatamente para fazer esse processo de mapeamento e de conversa e de formação dos agricultores, dos técnicos extensionistas, dos técnicos das secretarias, para que a gente tenha mais intimidade com os processos, inclusive com os processos burocráticos, que vem junto com a vontade de distribuir alimentos saudáveis e distribuir renda dentro dos municípios, através de uma política pública. Então, é por isso que a gente está realizando essa audiência hoje. E, mais uma vez, é muito importante a gente saber quem são vocês, entender de onde vocês vêm, territorializar essas experiências que estão aqui conosco, que vocês estão representando. E aí, para isso, como a gente sabe que é cansativo ficar no computador, muita gente está com celular também, algumas pessoas podem estar com a internet discada, a gente, ao invés de abrir um momento de fala anterior para todo mundo que está aqui, a gente vai pedir para que vocês preencham um questionário que vai aparecer aqui na conversa aqui do lado, que a gente chama de chat, tá? Essa parte branca aqui, onde vocês vão poder, inclusive, fazer perguntas durante as falas, as nossas falas, certo? Então, vocês podem, a minha extensionista, a extensionista da história de extensão, que eu coordeno, ela vai estar colocando do questionário aqui do questionário aqui do lado, que é a Kelly, e vocês podem preencher ele lá, tem o nome, telefone, de que município é, se está representando alguma situação ou cooperativa. Caso você não consiga preencher isso, né, esse questionário, pode colocar no chat, tá? A gente vai colocar aí os dados que seriam bacanas da gente ter, porque além desse momento, a gente vai continuar em contato com vocês, certo? Essa é uma ação que é desenvolvida em parceria, né, com a diretoria de assistência ao estudante da reitoria, o professor Plinio, ele está representando a DAE aqui, cada um vai ter um momento de fala. dentro da equipe da DAE, a Silvia Bacalhau, que é a nutricionista da reitoria, também é organizadora do evento. A Proeste, né, que é a Proreitoria de Extensão, que é essa área que é responsável por sair da escola, né, dos IFP, para conversar com a população, né, para fazer projetos para nas comunidades, entre outras atividades, é representada pela professora Ana Patrícia, também, que vai falar um pouco com vocês, e France, né, que é da parte de compras da reitoria, também é organizadora desse evento, junto com Mônica, que é nutricionista de Caruaru, e Alan, que também é da parte de compras do Campus Caruaru, que está dando uma superforça para a gente nesse processo. E é o que sou do Campus Paulista. Pessoal, boa tarde, mais uma vez, né, eu sou professor Plinio, estou, nesse momento, como diretor de assistência estudantil, como Camila falou, é uma parceria da Proeste, assistência estudantil, e outros setores da nossa instituição. Então, assumi essa semana, mas, assim, é motivo de muita alegria estar participando de um movimento histórico como esse, porque a gente sabe da importância da extensão, mas sabemos também da grande importância da agricultura familiar. Então, eu já tive a oportunidade de ser diretor da administração do Campus, diretor geral, e um problema que a gente sempre enfrentou era a dificuldade de executar o recurso do PNAE. E uma audiência como essa é um momento importante, porque a gente está, acho que, dando um passo muito grande à frente. Então, para ser bem curto, eu desejo boas-vindas a vocês todos, e o que depender da nossa participação nesse processo, para o sucesso dele, pode contar conosco. Sucesso a todos. Obrigada, Plínia. Pode ir, professora. Gente, é muito bom. Como o professor Plínio falou, esse momento, para a gente, de fato, é um momento histórico, é um momento ímpar na nossa instituição, é um momento ímpar da gestão, né, da gestão que o professor Zé Carlos vem conduzindo, é uma gestão também que a gente construiu, né, anteriormente também com a professora Anália, que esse movimento vem desde a época, né, em que ela estava também conduzindo os trabalhos, e aí o professor Zé Carlos, de uma maneira também muito sensível e competente, e com esse olhar, né, para essas necessidades, também vem dando todo apoio. É uma gestão que, para a gente, também é um motivo de muita alegria, porque integra os setores, né, da reitoria, dos campi, então isso é muito bom, a gente trabalha integrado. E para a gente da extensão, principalmente, eu estou vendo aqui Francis, estou vendo, estou vendo, que é da Proare, né, estou vendo a nossa nutricionista, Camila falou do Alain, do campus Caruaru, estou vendo do campus Olinda, enfim. Então, isso é muito bom para a nossa instituição, a gente está integrado. E muito feliz, porque a gente, de fato, a gente está construindo essa comunicação de maneira efetiva com a sociedade, com vocês, com os agricultores, com os representantes. Então, a gente está, cada dia, buscando cumprir esse nosso papel social, né, no chão da escola, no chão da comunidade, então, e cumprindo esse papel e a nossa atribuição, né, enquanto gestor da extensão. Então, eu quero externar minha alegria, minha gratidão a todos vocês. Dizem que eu me emocionei quando eu vi aí quilombo severo, sertânia. Eu digo, ah, meu Deus. Aí eu já fiquei emocionada, né, porque foi um lugar que eu passei assim, minha infância, né, um sítio ali perto. Aí eu não tinha como não me emocionar. Né, Maurício? Um abraço aí para todos. E com essa emoção aí, quando eu vi esse quilombo severo, eu quero deixar um abraço para todos vocês. É muito bom, muito bom estar aqui e ver o IFPE estar perto da sociedade. Obrigada, gente. Sou eu agora? Sim. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Uma satisfação que a gente possa reunir, né, temos, neste momento, 51 pessoas reunidas, né, que bom. Então, é ruim por ser à distância, né, por a gente não poder estar vendo todo mundo, identificar todo mundo, mas, por outro lado, também a oportunidade, né, de reunir tantas pessoas de lugares diferentes. Então, a gente deve ser feliz por aquilo que a gente pode realizar. Então, neste momento, a gente tem que ser feliz porque a gente está aqui com 52 pessoas reunidas em um momento histórico, como já foi dito, em um momento em que a gente dá um passo importante, né, um passo significativo dentro dessa perspectiva e cumprimento dessa ação, né, de aproximação da agricultura familiar. Então, agradecer a todos os que estão participando, também muito feliz aqui, né, de ver pessoas em diversos lugares, né, de gente aqui de Sertânia, e outros interiores. Então, muito bom, muito feliz. Agradecer o trabalho que vem sendo feito, o NADAIS vinha sendo feito já, né, há um tempo, com vistas à implantação, da utilização mesmo do recurso do PNAE dentro do Instituto Federal de Pernambuco, onde a gente tem em Silvia, uma militante desta causa, né, Silvia? A gente te agradece muito por isso e se coloca muito à disposição para que o que tiver ao nosso alcance a gente possa colaborar nesta causa, certo? Eu sei que tem tido muitos obstáculos, né, tem tido muitas dificuldades de implantação, e você é persistente e resiliente aí nessa causa, e essa sua resiliência, persistência, ela nos contagia, tá certo? Então, me coloco assim, como compromisso contigo e que a gente possa colaborar para que essa coisa aconteça e ela se efetive, ela se concretize da maneira mais ampla possível dentro do Instituto Federal de Pernambuco. Estou vendo o Franci aí, né, Francineide, né, que está aí representando, eu acho que a parte de compras, né, dessa efetivação, a gente agradece também essa colaboração, esse apoio, esse se juntar aí a esta causa, repressionando a Patrícia, Camila, enfim, todos os que estão colaborando e fazendo desse momento, um momento que possa se traduzir em ações práticas. Então, assim, como já foi dito, é um momento histórico, a gente entende que isso tudo aqui faz parte da nossa missão, de fato, enquanto Instituto Federal, o cumprimento desta meta de utilização dos recursos da assistência, destinados à alimentação escolar, ao cumprimento daquilo que estabelece a lei, que é da busca da utilização desses recursos através da agricultura familiar. Isso nos estimula bastante, porque essa aproximação com os povos do campo é uma aproximação que ela é, digamos assim, algo que o Instituto Federal de Pernambuco já abraça há algum tempo em muitas outras ações, aproximação com os movimentos sociais de uma maneira geral, em particular com os povos do campo. E a aproximação com os povos do campo, numa meta tão nobre como essa, que é o da busca da aplicação correta, dos recursos da alimentação escolar, alimentação estudantil. Através da agricultura familiar, é algo que a gente fica muito feliz de poder estar vendo um passo como esse sendo dado, essa aproximação, a tecnologia nos permitindo chegar tão próximo de pessoas do campo, de pessoas que de fato fazem a agricultura familiar acontecer nesse país. E a agricultura familiar que a gente entende e enxerga como algo tão significativo, tão importante para a alimentação do Brasil, para a produção agrícola do Brasil, muitas vezes é deixada um pouco de lado do ponto de vista da tradução dos verdadeiros números que estão por trás da agricultura familiar, que representam o trabalho da agricultura familiar desse país. Essa semana eu estive participando de uma formatura de uma turma de agroecologia do Campos Barreiros, e fiquei muito feliz em enxergar esse olhar, esse foco na agricultura familiar que tem o curso de tecnólogo em agroecologia do Campos Barreiros. Isso é até uma coincidência interessante, de que a gente esteja aqui nesse momento. Então, que essa seja uma ação de aproximação com vistas a essa questão da aquisição de alimentos através da agricultura familiar, mas também que seja, eu tenho certeza que Camila tem isso em foco, que seja também um momento de aproximação dos povos do Campos, e que a gente possa, nessa e em outras oportunidades, trocar experiências e buscar um aprendizado mútuo dentro desse e de vários processos que a gente possa estar envolvido e que é sim uma, digamos, uma seio do IFPE, uma expectativa do IFPE ter essa aproximação com esses saberes, com esses conhecimentos e com os povos do Campos, em particular com essa questão da produção de alimentos através da agroecologia e da agricultura familiar. Então, eu desejo a vocês um excelente evento que seja de muito aprendizado mútuo, que a gente possa avançar significativamente aí nesse processo, que a gente possa ter esse sonho, essa militância de Silvia se concretizando cada vez mais dentro do Instituto Federal de Pernambuco e, como eu disse, Silvia, eu me coloco à disposição para o que puder fazer para abrir caminhos nesse sentido, certo? Que você me provoque, que você me cobre e que a gente possa construir da melhor maneira possível a utilização correta desses recursos dentro do Instituto Federal de Pernambuco com vistas a alcançar o maior número de estudantes, que é aquele nosso objetivo maior, que os nossos estudantes tenham acesso àquilo que tem direito, que a gente está junto aí nessa luta. Então, um bom trabalho para vocês, uma excelente tarde de trabalho que seja bastante proveitosa para todo mundo. A gente agradece a presença de vocês nesse momento de abertura, é importante para quem não está dentro do IFPE conhecer pessoas que estão na reitoria, na pró-reitoria, o próprio reitor, para entender a importância dessa conexão com os agricultores e agricultoras que estão aqui nesse momento e que em momentos futuros teremos contatos direto, para melhorar esse mapeamento e essa aproximação. Então, muito obrigada, Flínio, professora Ana e professor Zé Carlos por estar aqui com a gente nesse momento de abertura. E aí, agora, vocês fiquem à vontade para permanecer no evento ou para se direcionar para outras atividades, a gente vai iniciar de fato a parte onde a gente vai expor os detalhes sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu vou pedir para a Silvia para ela compartilhar com a gente a tela. Eu vou só salientar que quem não se inscreveu na audiência pode se inscrever por meio desse site que a gente está colocando que é o EVEN3 que é EVEN3 audiência pública e FPE eu vou botar aqui de novo para vocês verem vou acabar pronto acabei de colocar a gente vai mandar certificados para vocês tá de quem estiver inscrito lá e também se não se inscreveu lá não está conseguindo se inscrever bota aqui no chat olha não estou conseguindo me inscrever meu nome completo é você bota o seu nome completo e bota seu telefone se não estiver no grupo bota seu telefone é melhor porque aí a gente pode passar diretamente para você pelo próprio whatsapp a gente também está com um grupo de whatsapp temporário é onde a gente para a gente né se alguém tivesse algum problema para entrar na sala a gente iria lá ver no grupo como ajudar mas também para a gente ter o contato principalmente das associações cooperativas e dos agricultores individuais que estão fazendo parte dessa desse momento para a gente colocar no nosso mapeamento e entrar em contato com vocês e vocês entrarem em contato com a gente se tiver alguma dúvida sobre a chamada pública para a gente divulgar as chamadas públicas que vão sair esse ano diretamente para vocês então se vocês quiserem entrar no grupo de whatsapp e vocês ainda não e vocês ainda não estiverem nele pode colocar quero entrar aqui meu nome é esse meu telefone é esse eu quero entrar no grupo de whatsapp do PNAE com o IFPE tá bom e aí a gente coloca vocês a gente formou o grupo a partir dos telefones que estavam no site da inscrição por isso que é importante fazer a inscrição mas também se não fez não tem problema tá então eu vou passar a fala para a Silvia para ela iniciar para se apresentar né também se a França quiser se apresentar logo também e Mônica que aí a gente pode começar depois eu vou parar então aqui o compartilhamento só um minutinho não não eu quando eu vou fazer você pode deixar o compartilhamento Silvia você está aparecendo aqui também estou aparecendo tá então boa tarde a todos e a todas com muito orgulho que a gente está reunidos reunidas mesmo a distância dessa tarde é um momento realmente histórico para a gente porque mesmo que a gente em outros momentos já conseguimos reunir agricultores mas não nessa proporção né a gente está com quantas pessoas na sala 50 60 pessoas na sala e nossos encontros com os agricultores sempre são nos campos e aí a gente se reúne com os agricultores que estão ali ao entorno do campus né então é com muito orgulho com muito com muita emoção eu fiquei bastante emocionada a professora Patrícia descreveu o meu sentimento quando eu estava lendo essa lista de presença e vendo de onde era cada um cada uma de vocês sejam todos bem-vindos bem-vindas e bem-vindes né é para a nossa audiência e espero que a gente saia daqui com muitos contatos com muitos parceiros né com muitas parcerias firmadas porque mesmo através de rede social foi assim que tudo começou né foi com a inclusão dos nutricionistas do IFPE num grupo de WhatsApp dos agricultores do PAA do Estado foi assim que a gente conseguiu começar tudo e assim seja a partir dessa tarde também né que nossos laços cada vez se expandam mais e que mais parcerias venham através desse momento que vocês aproveitem bem que nós também aproveitamos com vocês porque cada encontro que a gente tem com a agricultura familiar a gente sai mais sabido do que vocês imaginam como a gente aprende no campo com vocês Franci Oi Silvia quando eu for pode começar quando eu for fazer a minha apresentação aí eu eu me apresento então combinado Camila posso começar a apresentar para você Oi então vamos lá né gente a gente queria pedir para que vocês aproveitassem o máximo esse momento para tirar suas dúvidas tá então podem escrevendo aqui do lado ou no final a gente vai abrir também para falar de vocês tá bom então primeiro a gente queria começar falando um pouco sobre o IFPE né algumas pessoas talvez não conheçam o IFPE que é o Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Pernambuco é uma escola são várias escolas na verdade né vocês vão ver são vários campos a gente existe o IFPE está presente em 16 municípios né todas essas bolinhas aí que vocês estão vendo o IFPE está presente tanto com a sede física como com polos de educação à distância né então para a gente ver a magnitude do alcance do IFPE em Pernambuco a gente trouxe esse mapa para vocês visualizarem né onde estão presentes então são 16 campos do litoral até o sertão né temos campos agrícolas que eram as antigas escolas agrícolas né foram transformadas em instituto federal entraram na rede do ensino federal temos campos que tem uma vocação industrial como por exemplo o campus de Cabo de Santo Agostinho de Pojuca que tem alguns cursos voltados para para a área industrial e temos os campos da terceira expansão foram os últimos campos a ser construídos que por exemplo eu sou professora de um deles que é lá de Paulista o de Olinda o de Abreu Lima o de Garaçu também são da terceira expansão então só para vocês terem uma ideia dessa dessa amplitude né do alcance do IFPE e que estamos nesses municípios para promover educação pública e de qualidade para todos e dentro dessa proposta de promover a educação existe também o direito à alimentação que é sobre isso que a gente vai falar hoje pode passar 50 mil no total são 54 cursos são mais de 17 mil estudantes né a gente oferece cursos de ensino médio técnico tecnólogo licenciaturas bacharelados especializações e mestrado né além dos cursos de educação de jovens e adultos cursos de formação continuada que são cursos para quem já tem uma profissão e é uma especialização digamos assim um dos cursos né que a gente pode oferecer é de agricultor agroflorestal e de agricultura familiar né e qualificação profissional em geral então esse é o o o o know-how é o digamos assim o cardápio que o IFPE ele oferece dentro dos municípios e aí eu aproveito para fazer a propaganda do vestibular esse ano a gente sabe que está uma situação né mais complicada para fazer vestibular mas muitos campos estão soltando as chamadas de de vestibular simplificado que vai ser pela nota alguns vão fazer pela nota do ENEM então vocês podem entrar no site do IFPE que lá tem todos os dados é e no no próprio Instagram dos campos bota IFPE paulista IFPE cabo vocês vão achando e também tem o Instagram do IFPE reitoria né que a gente está divulgando lá as informações sobre o vestibular então aproveitem para ver se vocês se interessam em algum curso certo pode passar Silvinha Silvinha agora é contigo estava aqui tentando abrir meu microfone então gente eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar no PNAE o Programa Nacional da Alimentação Escolar se não a grande parte dos agricultores já ouviu falar em outro programa que é o PAA né eu costumo dizer que eles são primos mas o IFPE atualmente vem trabalhando com o PNAE é é o mais antigo programa do governo no que se trata de fornecimento de alimentação né na escola é uma política pública que oferece essa alimentação aos estudantes da educação básica apoiando o crescimento e o desenvolvimento da aprendizagem desse estudante através do acesso ao direito que é a alimentação né a alimentação é um direito desde 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos a gente vem ouvindo falar nisso a declaração a alimentação é um direito constitucional artigo 6 da Constituição de 1988 que foi agora em 2010 incluída nessa questão do artigo 6 da alimentação através a lei da lei nacional de diretrizes e bases da educação a LDB então assim são várias leis várias resoluções que trazem a alimentação como um direito do ser humano e como um direito do estudante então o PNAE que é um programa reconhecido internacionalmente vários outros países já vieram ao Brasil conhecer esse programa o Brasil já foi muitas vezes lá fora apresentar esse programa porque é um programa que tem tido sucesso é um dos mais antigos como eu disse a vocês ele é de 1955 e cada vez mais ele vem trazendo mais novidades e tentando sempre a questão de fornecimento de uma alimentação saudável adequada equilibrada que contribua com o crescimento e desenvolvimento do estudante então qual é o principal objetivo desse programa através da oferta de refeições saudáveis introduzir uma educação alimentar e nutricional dentro da escola eu costumo dizer quem já me viu falar nos encontros da gente diz essa menina sempre repete essa frase mas é o que é de essencial no programa não é só oferecer o alimento não é só dar de comer a gente tem que ensinar o que é aquilo que a gente está oferecendo a gente tem que ensinar esse estudante a comer a escolher a ter uma afirmação com relação aquilo que a gente está oferecendo ele tem que ter conhecimento daquilo que está ali na bandeja daquilo que está sendo entregue na mão dele o que é que está trazendo para ele e é uma responsabilidade nossa através disso a gente está contribuindo para o crescimento desse estudante a aprendizagem desse estudante quando a gente fala em aprendizagem aí eu costumo citar uma frase de uma escritora inglesa que diz assim ninguém pode ser sábio de estômago vazio e além disso ninguém pode ser sábio de estômago vazio eu sempre faço essa reflexão que quem é que consegue estudar com fome quem consegue se concentrar com fome já dizia Flávio José boi com sede bebe lama barriga seca não dá sono então do mesmo jeito que barriga seca não dá sono barriga seca também não faz ninguém se concentrar para entender aquilo que o professor está colocando no quadro para fazer uma prova e conseguir se dar bem entender todo esse contexto que a gente está conversando em sala de aula então não é só dar o alimento a gente educa faz essa educação alimentar e nutricional e a gente contribui para a aprendizagem para o desenvolvimento desse estudante do ponto de vista biofísico social para o rendimento escolar e para a formação de práticas alimentares saudáveis porque quando a gente fala em formação de práticas alimentares saudáveis um dos compromissos da gente é oferecer uma alimentação variada saudável adequada do ponto de vista nutricional de qualidade uma alimentação que seja higiênica inóqua que respeite a cultura as tradições e os hábitos daquela região não adianta eu colocar no meu cardápio maçã se naquela região os meus agricultores não plantam maçã então no meu cardápio eu vou ter que respeitar tanto a cultura alimentar daquele estudante e o que ele já come em casa eu não posso colocar no meu cardápio uma alimentação totalmente diferente do hábito dele em casa eu vou ter certeza que ele não vai querer comer ou pelo menos tentar provar e a partir de testes que a gente faz de aceitabilidade do cardápio inserir ou não essa alimentação diferente do que ele come em casa no cardápio da gente então a gente também vai priorizar alimentos da época a gente respeita a sazonalidade e privilegia os alimentos orgânicos e agroecológicos sempre então quando a gente tenta essa promoção da alimentação saudável a gente segue a resolução que saiu agora nesse semestre nesse primeiro semestre a resolução 6 de 2020 do FNDE que aí a gente vai estar se baseando na oferta adequada de frutas e hortaliças a gente vai estar restringindo a oferta de sódio diminuindo o consumo de sal desse estudante restringindo a oferta de doces de açúcar restringindo a oferta de alimentos ultraprocessados para quem nunca ouviu falar nesse termo ultraprocessados vão ser aqueles alimentos industrializados que tem muitos componentes que não são componentes naturais como ingrediente na produção desse alimento e proibindo a oferta de bebidas de baixo valor nutricional todas aquelas bebidas industrializadas que vem naquelas garrafas com gás que vem com pó para a gente diluir enfim então é nisso que a nossa alimentação está tentando se pautar para trazer saúde para o nosso estudante e aí em tempos de pandemia o PNAE teve que se adequar o estudante da gente está em casa e a gente precisa evitar que ele entre em situação de insegurança alimentar e nutricional a preocupação maior da gente era essa porque na escola eles recebiam não uma grande parte dos nossos campos porque como a gente já citou a luta da gente é para que todos usem o recurso do PNAE mas a preocupação da gente era esse recurso estar com a gente até mesmo os campos que nunca utilizaram o recurso se preocuparam em utilizar adquirindo kits de alimentos para a gente entregar esse estudante em casa ou que eles fossem alguém responsável ou o próprio estudante fossem ao campus receber esse kit então no início de maio junho a gente fez essa distribuição de kits respeitando essa legislação publicada em 7 de abril de 2020 que altera a lei do PNAE autorizando em caráter excepcional durante esse período de pandemia que as aulas estão suspensas a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE e aí a gente não utilizou todo o recurso porque a gente sabe que pelo menos 30% do recurso do PNAE tem que ser destinado à agricultura familiar os campos que a gente tem que usam recurso PNAE que são Barreiros Pesqueira Vitória de Santo Antão e Caruaru a preferência da gente é que todo recurso PNAE seja destinado à agricultura familiar a gente tem o campus Caruaru que 100% do recurso é para agricultura familiar e os outros campos utilizam pesqueiro utiliza na margem de 30% Vitória e Barreiros utilizam na margem de 80% a 97% de todo o recurso do PNAE com agricultura familiar nesse período de pandemia a gente os campos que nunca utilizaram esse ano com a compra dos kits a gente deixou 30% do recurso para a gente utilizar com agricultura familiar que tem esse direito e realiza um excelente trabalho junto com o programa o objetivo da gente é que com o passar dos anos os campos comecem a utilizar o recurso destinando os 100% para a agricultura familiar e aí quais são os passos para a execução desse programa o primeiro passo de todos para a execução é o repasso do dinheiro o FNDE que está ligado ao MEC o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que está ligado ao Ministério da Educação vai repassar o recurso para a entidade executora que no caso é o IFPE repassa para a nossa reitoria a reitoria faz a descentralização para todos os campos são 10 parcelas que constituem de fevereiro a novembro que é o período que a gente oficialmente deveria estar em aula os 200 dias letivos tá certo esse recurso ele vem para complementar um recurso que a gente já utiliza nos nossos refeitórios que é o que a gente chama de verba de custeio e para a utilização desse recurso existem os órgãos fiscalizadores no nosso caso a fiscalização se dá através do Consup nós institutos federais não temos o CAI como a maioria das escolas todas as escolas do estado do município eles têm o conselho da alimentação escolar no nosso caso não existe a obrigatoriedade do CAI mas se o campus quiser se a agricultura quiser a gente se reúne e forma mas até então quem faz essa fiscalização é o conselho superior da instituição que presta contas no final do ano ao TCU a CGU e ao Ministério Público e aí após esse primeiro passo de verificação do orçamento vem a articulação com os atores vem o mapeamento que é quando a DAI a diretoria de assistência estudante na minha pessoa nutricionista nos unimos a Proeste a Proreitoria de Extensão principalmente a Extensão Rural que hoje está representada por Camila professora Camila e professor André a gente se reúne com eles e vai para campo atrás dos agricultores a gente vai fazer esse mapeamento juntamente com órgãos como por exemplo o IPA as Secretarias de Agricultura do Estado do Município a gente vai em busca desses agricultores para saber quem são aonde estão o que produzem quando produzem a sazonalidade desses produtos os valores para a gente poder fazer a nossa cotação a partir daí a gente nutricionista dos campi nós vamos elaborar o nosso cardápio eu vi que estão todos os nutricionistas aí um abraço para todos os nutricionistas são sete comigo oito um abraço para vocês tudinho minha gente então a partir daí a gente vai elaborar o nosso cardápio eu lembro que a gente foi para um evento do antigo Ministério da Assistência Social que foi lá em Piedade e aí tinha um agricultor nunca esqueci até do rostinho dele eu lembro que ele dizia assim eu quero que a nutricionista me diga cadê os cardápios porque eu pego quando eu vejo a chamada pública eu só vejo o produto que a gente não produz aqui no estado então eu quero conversar com essas nutricionistas e eu quero o cardápio na minha mão aí eu disse assim olha no IFP é diferente a gente o que a gente faz a gente primeiro entra em contato com os agricultores eles dizem para a gente o que é que eles produzem para só assim a gente elaborar o cardápio da gente a gente não vai estar colocando maçã para comprar com recursos da agricultura familiar a gente não vai colocar alho batata inglesa porque a gente sabe que na nossa região a gente não vai encontrar né possa ser que um ou outro encontre mas muito difícil então a partir daí a gente elabora o nosso cardápio depois que a gente elabora o nosso cardápio criamos o projeto básico que quem cria o projeto básico é a nutrição que vai ser incluído como anexo na chamada no processo da chamada pública o preço de aquisição ele vai ser definido através de cotação a gente precisa de pelo menos três preços para a gente poder fazer essa cotação vocês sabem que quem vai ganhar na chamada pública não vai ser o menor preço mas quem está mais próximo quem está produzindo mais próximo do campus então define esse preço de aquisição divulga a chamada pública essa chamada pública fica por 20 dias disponível a gente divulga nos nossos sites a gente divulga mandando e-mail para o ministério a gente mandou e-mail eu esqueci até para o ministério da agricultura eu acho a gente recebe todo mês de 15 em 15 dias e-mails de Brasília e a gente pode colocar a divulgação da nossa chamada pública gratuitamente e eles fazem essa divulgação também então a chamada pública ela é amplamente divulgada rádios enfim após a divulgação dessa chamada pública o passo 6 vai ser de competência do agricultor o agricultor ele elabora o projeto de venda dele entrega naquela data combinada no edital de chamada pública no campus o campus recebe esse projeto de venda seleciona de acordo com a legislação todos aqueles critérios para definir quem foi o vencedor da chamada pública chama o vencedor da chamada pública para assinar o contrato e a partir de então esse contrato assinado vai ter a entrega dos produtos a gente vai tentar conversar durante essa tarde cada passo os principais com o France que é do setor de compras do IFPE da Proreitoria de Administração então o nosso assamento vai ser mais ou menos assim minha gente eu vou tentar ser breve para vocês também não ficarem muito tempo e espero ser clara nós recebemos recurso como eu disse a vocês do FNDE 36 centavos para quem fica meio turno 32 centavos para quem é da educação de jovens e adultos e um real e sete para quem fica os dois turnos quem fica em período integral na escola então esses são os per capita de valores foi definido em 2017 atualizado e aí de acordo com o censo escolar do ano anterior a gente pega aquela quantidade de estudantes que foi informado ao INEP do MEC quantos estudantes eu tinha eles fazem geralmente uma fotografia do mês de maio acho que a última quinta-feira do mês de maio eles fazem uma fotografia desse censo pegam essa quantidade de alunos que tinha no ano passado multiplicam por esses valores que eu falei para vocês ou 36 ou 32 ou 1 real e 7 e multiplicam por 200 dias letivos então esse valor total que a gente vai receber no início de cada ano é essa multiplicação quantidade de alunos que a gente tem multiplicado por 36 centavos multiplicado por 200 dias letivos 36 ou 1 real e 7 ou 32 multiplicado por 200 dias letivos então a partir daí a gente vai receber esse valor né que vai ser descentralizado para os campings aqui a gente traz quais os orçamentos disponíveis para compra da agricultura familiar nos campings do IFP depois que a gente fez essa primeira aquisição que eu falei para vocês utilizamos os 70% com os kits de gêneros não perecíveis né em maio junho a gente já fez essa distribuição e os orçamentos disponíveis a gente trouxe aqui para vocês os campings que tem intenção de comprar agora da agricultura familiar Olinda Paulista Abreu e Lima Igarassu Ipojuca Palmares Belo Jardim Jeboatão Barreiros Vitória e Pesquira então assim para quem está acostumado a vender para município para quem está acostumado a vender para estado pode dizer para a gente assim gente é pouco né o que o IFP tem para oferecer para a gente é pouco geralmente quando a gente vai para reunião com agricultores eu lembro que na reunião que a gente participou o agricultor me perguntou assim mas esse valor que você tem para comprar para a gente é por mês ele viu tão pouquinho eu disse não infelizmente esse valor que a gente tem é o valor por ano mas que nem a gente desistiu nem eles desistiram e hoje tudo que a gente tem no campus Caruaru está sendo comprado para eles então o pouquinho que tinha a gente conseguiu se acertar e graças a Deus esse já está sendo o segundo ano que a gente está executando esse recurso né então o próximo passo vai ser a articulação com os atores a pesquisa de preço que aí é quando a gente vai para os campos dar jeito para os campos se reúne com os agricultores a gente vai nas feiras Ítalo Nutricionista de Belo Jardim estava semana passada na feira de Belo fazendo cotação então são preços que a gente vai fazer pelo menos três cotações e aí a gente vai entrar numa média desses três preços essa média vai ser a que vai ser colocada na chamada pública e esses preços eles devem ser compatíveis com o mercado local é importante que essa compra considere a safra da produção agrícola local tá e o levantamento ele precisa vir assinado ou pelo coordenador da feira ou pelo agricultor pela associação que esse agricultor faz parte desses agricultores pela cooperativa que eles fazem parte e deve conter o número da DAP de cada agricultor nesse preço quando o agricultor diz pra gente faz pra gente essa cotação devem ser consideradas despesas como frete embalagens encargos e qualquer outra despesa necessária então eu vou dar um exemplo agora o que vai acontecer agora a gente vai tentar comprar kits então como eu quero entregar esse kit ao estudante eu não vou poder comprar eu vou comprar um quilo disso a fulano um quilo isso pode acontecer claro mas quando a gente vai colocar na chamada a gente prefere que os agricultores eles se organizem pra comporem esse kit e trazerem pra gente esse kit já embalado então vou dar um exemplo do que está acontecendo agora no campus Caruaru o campus Caruaru está comprando a chamada pública de Caruaru quem venceu no início desse ano foi Normandia o assentamento do MST e os produtos que a gente compra de Normandia Mônica está aí online Mônica se quiser complementar em seguida Mônica pode dar a palavrinha dela então quais são os produtos que o cardápio de Mônica os estudantes durante o período de aulas já recebiam laranja goiaba bolo e mamão acho que tinha banana também laranja goiaba banana mamão e bolo e aí os kits que estão sendo entregues agora em Caruaru no campus Caruaru vieram de Normandia já em sacos plásticos e aí eu digo a vocês quando vocês fizerem considerarem essa despesa dos produtos de vocês considerem o valor do saco que os produtos vão estar embalados considerem o valor do frete de onde vocês estão para o campus que vocês vão entregar porque a gente infelizmente infelizmente mesmo a gente já deixou inclusive de fazer articulação teve um assentamento de Nazaré da Mata eu acho ou São Lourenço que queria participar da chamada pública da gente mas eles não tinham carro para trazer e se eles fossem alugar um carro ia ficar muito cara para essa despesa então sim mas ela deve estar contida certo e a questão dos produtos agroecológicos orgânicos eles podem ter acréscimo de até 30% do valor de um produto convencional ok isso está na legislação após a formação da chamada pública ela vai ser divulgada como eu disse a vocês por 20 dias amplamente divulgada e então vem antes dessa divulgação vem a formulação dessa chamada pública a formulação do processo que aí é quando eu vou chamar a Franci que é do setor de compras que Franci vai explicar melhor como é que se dá esse processo de criação da chamada pública bem pessoal boa tarde meu nome é Franci Neide eu trabalho na coordenação de compras da reitoria e vou trazer para vocês hoje aqui um pouco do do edital que eu sei que às vezes fica complicado para para entender tudo do edital e falar do projeto básico também então por conta da pandemia a chamada pública ela vai ser um pouquinho diferente porque nós não podemos realizar as reuniões como vocês estão acostumados então a entrega desses dois envelopes que fazem parte dos documentos da chamada pública vai ter que ser feita de uma outra forma então nós estamos nos adaptando e vamos aqui passar para para vocês o que é a chamada pública a chamada pública é um edital que ele vai tornar público a intenção que a instituição tem de realizar as aquisições daqueles itens da agricultura alimentar para atender ao final a chamada pública ele tem um prazo mínimo o edital para ficar desde a sua publicação até a entrega que antes seria com a reunião para entrega dos envelopes mas agora esses envelopes vão ter que ser feitos de uma forma diferente então o prazo que o edital fica aberto é de no mínimo 20 dias são 20 dias corridos e esse edital ele fica disponível para os agricultores se inteirarem e participarem da chamada pública então o edital ele deve conter todas as informações necessárias para que vocês possam elaborar o projeto de venda de vocês então ele deve informar o tipo de produto que a instituição está querendo a especificação desses produtos as quantidades o preço como esse produto vai ser entregue qual o tempo de entrega como é que vai ser esse cronograma de entrega os endereços que serão entregues e as obrigações que a instituição como contratante tem e vocês como contratados também tem as suas obrigações tá bom pode passar Silvia então aqui nós vamos para o edital tá o edital ele vai ter todas as informações sobre a chamada pública né tudo que a gente precisa saber sobre ela então o preâmbulo começo do edital ele vai trazer as informações básicas que será o período de divulgação a entrega dos envelopes e a abertura dos envelopes né então essas são as informações básicas é referente ao tempo ela fala do tempo que ela vai estar aberta até quando vocês podem entregar os documentos e no corpo do edital vem as demais informações que vocês precisam saber para elaborar corretamente o projeto de vendas o edital ele traz alguns anexos e alguns desses anexos servem como modelo né de documentos que vocês vão precisar entregar nesses envelopes então os anexos do edital geralmente o projeto básico tem que ter é obrigatório né no projeto básico vão estar todas as informações relativas ao objeto em si o objeto é o que nós estamos querendo adquirir aí tem um anexo que traz o modelo do projeto de venda para vocês se basearem tem outro da declaração de origem dos produtos o modelo do termo de recebimento né quando vocês entregam o entregarem o kit vocês vão preencher um termo de recebimento e a minuta do contrato porque o agricultor que tiver sua proposta em primeiro lugar ele vai assinar um termo de contrato onde vão estar todos os termos dessa compra né então o primeiro item do edital ele traz ele trata do objeto ou seja ele vai dizer o que é que nós estamos querendo e ele vai especificar item a item né então o que nós estamos querendo é adquirir gêneros alimentícios da agricultura familiar esse é o nosso objeto e a especificação desse objeto vão ser os itens que nós estamos querendo colocar aí o outro Silvia todo edital ele traz as condições de participação em uma no caso aqui chamada pública então quem é que pode participar da nossa chamada pública nós temos os fornecedores individuais que são os agricultores familiares não organizados em grupos né os agricultores familiares organizados em grupos informais e os grupos formais que são os agricultores familiares organizados em grupos formais então tudo isso está discriminado no corpo do do edital vai ter um item referente a documentação que cada um vai precisar ter né mas a condição para ele participar é que ele pertença a um desses três três grupos ou ser individual ou grupo aí nós vamos para pode passar Silvia o edital ele traz claro a data o local e a hora para entrega como nós estamos nesse período né que não podemos realizar reuniões presenciais provavelmente esses envelopes eles serão enviados através do correio né se for alguma outra forma ela vai estar explícita no edital mas a forma que parece mais segura no momento é que seja pelo correio então o edital ele vai dar o prazo né você já sabe lá o prazo que pode enviar o documento vai dizer o endereço correto né de acordo com o campo que esteja realizando a chamada pública e além de enviar o documento pelo correio ele vai precisar encaminhar para o e-mail do campus que vai estar também discriminado nesse tópico do edital o código de rastreio né o e-mail o assunto do e-mail vai ser chamada pública o número da chamada pública e não será permitido o código de rastreio encaminhado fora do prazo então se o prazo da chamada pública for até 15 de outubro vamos colocar como exemplo nós poderemos colocar os envelopes nos correios até o dia 15 até esse mesmo dia nós temos que enviar o código de rastreio para o endereço eletrônico esse código de rastreio vai servir para nós termos a certeza que o documento foi encaminhado dentro do prazo e se a forma determinada para a entrega dos envelopes não for através dos correios isso vai estar no edital não vai ser problema nenhum outro ponto importante é a habilitação habilitação são os documentos que quem tiver participando ele vai ter que apresentar é necessário a apresentação para que esteja apto a participar então passa o outro slide por favor numa chamada pública nós temos dois envelopes o envelope com o projeto de vendas e o envelope com os documentos de habilitação e os anexos que os que tiver que ser apresentado vou tirar essa máscara um pouquinho Franci Franci Oi desculpa gente eu tirei a máscara aqui aqui eu estou eu não podia tirar não mas diz está me ouvindo só queria te avisar do tempo você tem mais dez minutos está bom eita então vamos lá então no projeto nos envelopes de habilitação vão ser os documentos necessários de habilitação e o outro envelope vai ser o do projeto de venda que vai ter o modelo no próprio edital onde vocês podem se guiar para preencher passa aí Silvio a apresentação das amostras os fornecedores que forem provisoriamente classificados em primeiro lugar eles deverão apresentar uma amostra e o edital traz explicando como é que essa amostra vai ser apresentada o prazo e o local que ela será entregue está certo? isso vai estar lá também bem bem claro passa Silvio agora me apressei dos métodos e estratégias de suprimento o que é isso? isso é o passo a passo de como vocês vão entregar os seus produtos como quando onde o kit como ele vai ser montado então vai estar tudo nesse item do edital não vai não vai ficar nenhuma dúvida Silvia o resultado então o edital ele vai trazer o prazo que o resultado vai ser publicado e ele traz também ele fala do contrato eu falei lá no começo que vocês o final o o agricultor vencedor da chamada pública ele vai assinar um contrato estipulando as cláusulas entre o comprador e o vendedor no caso o contratado e o contratante e o pagamento então o pagamento às vezes pode gerar dúvida mas o edital ele tem um item que ele fala do pagamento fala dos prazos fala se tiver alguma coisa errada como é que faz para resolver porque às vezes a nota fiscal está com problema então ela tem que ser corrigida para poder ser paga tem que estar tudo certo e os documentos de habilitação que foram apresentados no momento da chamada pública eles tem que estar todos direitinho para que o pagamento possa ser efetuado existe a fiscalização que os produtos que vocês estão entregando eles vão ser fiscalizados para sabermos se está sendo entregue o que realmente foi pedido especificado no edital isso está sendo entregue da forma que foi solicitada no edital caso determine o fiscal que isso é feito pelo nutricionista se ele avaliar que não está de acordo ele vai devolver para que isso seja corrigido e os recursos administrativos então ao sair o resultado da chamada pública qualquer participante ele poderá se manifestar no edital vai ter o prazo desse daí foi até o primeiro dia útil subsequente à divulgação da decisão sendo assegurado visto imediato dos autos então se ele não concordar com alguma decisão ele pode entrar com recurso administrativamente se ele não fizer nós entendemos que ele abdicou do direito o edital ele estipula ele traz também trata das sanções administrativas dizendo as sanções aliadas a que causa que ato que dá causa a cada sanção e elas estarão discriminadas no projeto básico então o projeto básico o projeto básico é o anexo do edital e ele é um documento que ele é muito importante porque ele vai dizer exatamente o que eu quero comprar como eu quero comprar o preço que eu posso pagar como vai ser feito o pagamento quais são as obrigações que eu tenho com quem quer me vender quais as obrigações que quem quer vender vai ter comigo então tudo isso está discriminado no projeto básico então ele é um documento muito importante do edital e que vocês devem prestar bastante atenção aí como eu falei lá no projeto básico vem as especificações né o objeto ele vai especificar exatamente o que eu quero eu trouxe aqui o exemplo da banana prata como é que eu quero a banana né como é que ela vai estar eu quero a unidade que eu vou querer é quilo eu quero a quantidade que eu quero o preço que eu estou pagando em cada quilo e o preço total certo então com base nisso aí vocês vão fazer a oferta de vocês e esses projetos vão ser avaliados escolhidos os que atendem a justificativa da aquisição a instituição vai dizer vai explicar porque está adquirindo aqueles itens e a quantidade deles isso vai estar lá no projeto básico a aceitabilidade da proposta então o que é que a proposta tem necessita ter para que ela possa ser aceita então isso vai estar discriminado nesse item que geralmente ela tem que atender as exigências de habilitação o produto ofertado vai ter que ser aprovado nas amostras apresentadas o produto ele tem que ser compatível com a especificação que está lá no edital e a quantidade que se tem que o agricultor tem para oferecer ele não pode ter uma quantidade inferior a uma fração de entrega mas isso quando os agricultores eles se reúnem em grupos eles se ajustam a essas quantidades a aceitabilidade será verificada por item podendo um projeto de vendas ele tem um item recusado e ter outro item aceito não é feito pelo projeto todo você pode ter alguns itens aprovados e outros recusados pode passar sim aí o projeto básico ele vai explicar como vai ser feita a convocação do fornecedor se vai ser por e-mail se vai ser por whatsapp ele vai especificar como será isso o prazo e o local para entrega das mercadorias e a forma como essas mercadorias serão entregues aí ele trata das obrigações do contratante o que é que o contratante ele tem que fazer durante o aquele contrato durante a execução do contrato ele tem que acompanhar e fiscalizar o que está sendo entregue ele tem que fazer o pagamento ele tem que ele tem que acompanhar e essas são as obrigações do contratante que vai estar lá no edital e as obrigações do contratado então contratado aí tem as obrigações dele ele tem a obrigação de substituir o produto se o produto for determinado que não está próprio não está de acordo com o que foi pedido no edital ele tem que fornecer o objeto pelo preço apresentado no seu projeto de vendas ele tem que durante a vigência do contrato informar se mudar de endereço essas são algumas das obrigações mas todas elas vão estar lá no edital Silvia e caso vocês tenham alguma dúvida vocês podem passar um e-mail esse e-mail vai estar no edital também para o campus esclarecendo as dúvidas que todas as dúvidas serão respondidas tem um item que trata das sanções administrativas as sanções são advertência multa suspensão de licitar impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade e lá no projeto básico essas sanções elas vão estar explicando as ações que lhe dão causa então fica tudo claro a fiscalização como ela será efetuada essa fiscalização é de entrega é de a quantidade se está sendo os produtos estão sendo entregues da forma e no tempo que foram pedidos então tudo isso vai ser observado pela instituição isso é o que tem no projeto básico pronto Silvia obrigada Franci então gente Franci já deu a explicação dela sobre o processo todo como se se realiza o projeto básico como ele é o que é que ele contém os itens e aí a gente está trazendo para vocês aqui uma previsão de composição de kits importante dizer o seguinte gente esses kits eles ainda não estão fechados isso é uma previsão tá certo a gente fez essas composições para a gente se basear em mais ou menos como serão a gente recebeu do IPA uma lista de acordo com os preços praticados no PAA provavelmente os preços vão mudar porque eu vi que alguns preços não estão de acordo com até os agricultores que fornecem para mim aqui na minha casa eu vejo que não são os mesmos preços então a gente vai enquanto a gente está fazendo essas pesquisas a gente está enviando mensagens e-mails entrando em contato com os agricultores Camila a professora Camila que está falando dessa parte de comunicação com os agricultores com o pessoal do campo com os contatos que o próprio IPA deu para ela e aí a gente fez essa previsão a gente fez quatro vinte, trinta quarenta, cinquenta quatro tipos de kits respeitando a produção agrícola local tá e aí à medida que os kits eles vão aumentando o valor a gente foi acrescendo mais produtos claro que a gente tem que fazer o cardápio respeitando a necessidade daquele estudante a gente tem que respeitar a fase de vida que ele está ele é adolescente ele é criança no caso da gente todos são adolescentes e adultos porém o dinheiro que a gente tem não vai ser um dinheiro que a gente siga a risca o que a gente segue quando o estudante está na escola e a gente tem aquele valor determinado a gente vai comprar o que a gente consegue com o recurso que a gente tem e vocês viram que tem campos que tem pouco recurso então a gente vai ter kit de vinte reais de trinta reais de quarenta de cinquenta e se o campus entrar em contato com a gente e dizer olha eu nem quero de vinte nem de trinta vamos bolar outro kit as nutricionistas estão à disposição de todos os campos do IFPE que tiverem interesse e entrarem em contato conosco tá então só reforçando é só uma previsão não é nada fixo ok então o kit de vinte reais vai ter dois quilos de cada produto cará jirimum macaxeira batata doce banana pacovan mas se foi banana pacovan não seria melhor a prata mas quando a gente viu para compor esse kit todos os campos que a gente tinha contato de agricultor a banana pacovan era a que mais predominava tinha campos que perto desse campos o IPA disse que tinha banana prata mas tinha campos que não tinha então a gente fez vamos deixar só a banana pacovan por enquanto quando os campos virem individualmente conversar com a gente a gente vai tentar individualizar esses kits ok então tem os de vinte de trinta aí no de trinta já entrou ovos no de quarenta e no de cinquenta já entrou ovos e feijão o de cinquenta ainda entrou mais coisa entrou uma bananinha da terra entrou chuchu cenoura e por aí vai a gente pede em Deus que isso realmente aconteça porque a gente viu as fotos da entrega lá em Caruaru e o coração da gente se enche de alegria quando a gente vê essas coisas então agora cadê aqui a elaboração do projeto de venda vem Camila Camila Oi estou aqui vou até pegar a foto Silvinha para mostrar para o pessoal da distribuição de Caruaru para a gente ter uma ideia também então gente a gente sabe que esse processo para entender como que documentos são esses principalmente para quem nunca teve nunca participou de uma chamada pública pode ser um pouco trabalhoso mais trabalhoso agora no início requer que a gente pare para ver o documento quando ele for lançado que a gente entenda algumas palavras que não fazem parte da nossa vida cotidiana como contratante e minuta e projeto de venda ou até a própria chamada pública mas a gente vai se acostumando porque o ser humano se adapta a tudo então a ideia da gente de fazer esse momento com vocês é adiantar esse processo de visualizar o documento explicar alguns detalhes desses documentos para que vocês chegassem na chamada pública dos campi já sabendo o que era mais ou menos que vocês vão encontrar então isso é importante também para ser menos complicado o acesso à chamada pública então eu vim mostrar para vocês volta aí um pouquinho Silvinha só um slide fiquei na responsabilidade para mostrar para vocês o passo 6 que é elaborar o projeto de venda que é aquela etapa que Silvinha falou que depende somente dos agricultores e das agricultoras né então o que é que o que é que esse projeto qual é o objetivo do projeto de venda né que é esse documento que vocês vão enviar para o IEF dizendo que vocês têm a capacidade de vender o que o IEF quer comprar basicamente é isso e aí nele bater os dados de vocês então essa é de responsabilidade total da associação da cooperativa do grupo informal ou do agricultor ou agricultora individual que quer vender para o IEF Pé viu a chamada eu tenho esses produtos eu quero vender eu tenho como entregar então eu vou fazer o meu projeto de venda tá os preços já vão estar na chamada pública então não vai haver competição né entre vocês o que vai haver é uma seleção a partir de alguns critérios que Franci já adiantou mas que eu vou relembrar então o que é que eu quero mostrar para vocês eu quero mostrar para vocês o modelo do projeto de venda que é o que vocês vão ter que preencher então como o Franci falou é três três formas é vocês podem acessar a chamada podem vender para o IEF a partir de três formas de organização e aí é importante que vocês entendam como é a lei do PNAE fortalece a necessidade da auto-organização dos camponeles né por quê porque os grupos formais é o grupo que vai vai ter maior prioridade né quando a gente vê essas essas categorias de organização é no momento da seleção por quê porque é um grupo formal ele tem um histórico de organização maior ele já passou por diversas discussões né debates processos de organização tem o CNPJ tem um poder de logística maior porque está agregando mais gente então um grupo formal consequentemente ele vai poder teoricamente né fornecer mais facilmente esses alimentos para as escolas tá então o modelo isso tudo gente desses documentos vão estar lá no edital tá vocês não vão ter que fazer isso a mão não isso daí vai estar lá no edital vocês vão preencher certo eu vou mostrar para vocês um preencher então o que é que eu quero mostrar primeiro o grupo formal tem aqui o espaço do CNPJ o nome do proponente do grupo o espaço do CNPJ o endereço município o CEP todas as informações o número da DAP jurídica que é importante número do banco da agência número da conta da ligado ao grupo formal tá gente o número as informações bancárias tem que estar ligadas ao grupo formal o CNPJ que vocês estão colocando aí o representante legal o CPF dele município endereço o número de associados né e o número de associados com DAP física certo depois a gente vai ver uma observação sobre isso pode baixar seguindo então aqui é nessa nesse item 2 que vai ser igual para todas as propostas é a identificação da equidade executora do PNAE quem é essa equidade executora somos nós somos o IFPE sim mas eu vou ter que adivinhar esses dados não os dados vão estar lá na chamada pública tá então vai ter lá o nome todo do IFPE vai ter o CNPJ vai ter o município desse campus que vocês estão querendo comercializar né o endereço desse campus o telefone todas essas informações vão estar lá na chamada pública tá então por isso que é importante pegar a chamada pública e ler ela com atenção reunir o grupo chamar chamar o pessoal que tem mais paciência para ler documento grande né os próprios técnicos do IPA se tiver alguma dúvida entre em contato com o campus entre em contato com a gente e a gente ajuda se tiver se não conseguir né avançar em algum desses pontos então esses dados estão na chamada pública tá o ponto 3 é a relação dos produtos os produtos são aqueles que estão na chamada pública né que estão lá no período do IFPE então o IFPE quer comprar banana quer comprar cará quer comprar macaxeira quer comprar mamão então são esses produtos que vocês vão colocar aqui né a unidade né quantos desses produtos vocês vão comercializar com o IFPE na verdade a unidade se é unidade se é por quilo né a partir do que tá lá no projeto base não precisa tirar de outro lugar é aquilo ali que vocês têm que fornecer e são essas essas informações as mesmas informações que vocês vão colocar aqui a quantidade né que também vai estar lá no projeto base então o IFPE quer comprar 5 quilos né de banana e a unidade é quilo quantidade 5 o valor unitário do quilo e o valor total a partir da quantidade e o cronograma de entrega dos produtos que também tá lá na chamada pública então a chamada pública é a bíblia pra gente conseguir né fazer esse processo funcionar todas as informações que vocês precisam estão lá e se tiver algum que vocês estão em dúvida fala com o campus e fala com a gente tá então aí tem né local e data assinatura do representante do grupo formal e o telefone e o e-mail o contato né porque inclusive se alguma coisa não tiver certa nesse documento e tiver por exemplo perto do prazo né que tinha sido estipulado pra finalizar essa o tempo do aceitamento das propostas do aceito das propostas o IEF pode prorrogar um pouco a partir da necessidade de corrigir alguma informação ou algum documento dentro das propostas que foram enviadas tá então por isso que é muito importante vocês colocarem os dados bem saquinhos pra poder entrar a gente poder entrar em contato com vocês pode passar Silvinha esse segundo é do grupo formais né pra os grupos formais então os grupos informais quem são os grupos informais são aquelas são os agricultores e agricultoras que não tem uma associação cooperativa mas vem isso como uma oportunidade de trabalhar conjuntamente coletivamente então eu tenho banana Silvia tem o mamão a Franci tem o cará então a gente vê essa chamada a gente quer comercializar mas a gente não tem o CNPJ a gente pode pode mas quem é que vem primeiro antes da gente naquela seleção os grupos formais que são mais organizados certo então a gente vai preencher aqui né esses dados básicos aí tem uma observação no ponto 8 organizado por entidade articuladora né o que é essa entidade articuladora pode ser o IPA pode ser o SABIAR pode ser o CERTA pode ser a CPT tá pode ser alguma entidade que auxilie vocês nesse processo é importante que a gente saiba porque a gente também pode entrar em contato com elas o campus também pode entrar em contato com elas tá pra pra tirar alguma dúvida ou enfim né ajudar vocês nesse processo então o que é que vai precisar vai precisar o nome de cada pessoa que tá nesse grupo informal então o meu exemplo seria eu, Camila, Silvia e Franci o nosso CPF a nossa DAP o banco né que é das nossas contas a agência e a conta corrente cada uma tem que ter uma agência em uma conta corrente independente individual tá pode ser aqueles bancos digitais que estão surgindo agora pode conta poupança tem dado problema né mas o que é importante e essencial o caixa tem também tem dado problema eu acabei de verificar isso com o Alan de Caruaru e ele me falou que o indicado é que eles que vocês coloquem nesse caso uma conta que seja uma conta que seja no nome de vocês e que não seja poupança e nem da caixa tem pode ser qualquer conta digital que vocês abram certo mas tem que estar no nome da pessoa que colocou aqui que tem a DAP física certo é importante pode passar isso ainda é no documento dos grupos informais tá o que é que o que é que vai ser igual identificação da entidade executora do PNA é a mesma coisa é o campo do IFPE com todos os dados que tem lá na chamada pública tá nesse ponto 3 ponto 4 então agora como são várias pessoas oferecendo vários produtos diferentes ou o mesmo produto eu posso juntar a minha produção de banana com a Silvinha não tem problema tá então eu vou dizer quanto eu aqui ó identificação do agricultor familiar então eu vou botar Camila vou botar produto banana vou botar a unidade né o quilo a quantidade que eu vou oferecer o preço unitário de aquisição e o valor total que o IFPE tem que pagar pra mim tá na minha conta a partir da minha DAP física certo da minha produção Silvinha vai fazer a mesma coisa aqui embaixo vou botar Silvia botar o produto que ela quer vender a unidade a quantidade o preço de aquisição né por unidade e o valor total que ela vai receber certo então pro grupo informal isso é muito importante e aí aqui embaixo é a totalização do produto ou seja eu posso fornecer 5 quilos de banana Silvia pode fornecer 5 quilos de banana mas aqui banana vai ser explicado como né nessa parte 5 totalização por produto é banana por unidade né o quilo a quantidade ou seja 10 quilos né 5.5 de Silvia o preço por unidade né digamos aí que seja 2 reais por quilo e o valor total é desses 10 desses 10 quilos certo e o cronograma de entrega tá então isso é que difere do grupo formal pro informal a gente vai ter que especificar quem vai fornecer o que e depois vai ter que especificar é quanto dentro do grupo maior dos alimentos de banana cará abacate enfim de tudo os alimentos que foram pedidos é quanto e quanto vai ser de cada de cada um pra ter essa esse valor total por produto também não só por agricultor tá pode passar e aí no no grupo informal vai ser importante que cada um assine esse esse projeto de venda né porque várias pessoas diferentes estão se comprometendo a fornecer o alimento então cada um vai colocar local e data vai botar seu nome e vai assinar em vez de ser só um em vez de ser somente o representante do grupo informal vai ser a representante ou o representante e todos todas as outras pessoas que se dispuserem a comercializar com o IAPE tá atender a chamada pública pode passar Silvio e pra mim que sou um agricultor agricultora que não não achei né não tô inserido num grupo nem formal nem informal e quero e tenho banana e quero comercializar posso né o que é que eu faço eu posso também eu vou fazer propor o projeto de venda pra fornecedores individuais e vai ser mais simples né eu vou só colocar os meus dados né da AP física no meu banco o número da minha agência o número da minha conta os são os meus dados pode passar Silvio e vou dizer o que é que eu tô fornecendo o produto que eu tô fornecendo a unidade a quantidade toda aquela história de novo é o valor unitário e o valor total né e o cronograma de entrega do produto que tá lá na chamada pública já a entidade executora é o IEF que tá lançando a chamada então todas essas informações continuam na chamada pública que os campers vão liberar né vão divulgar pode passar Silvio e eu assino e é esse o meu projeto de venda individual então eu vou mostrar pra vocês aqui um projeto de venda uma parte do projeto de venda de uma das associações que comercializaram com um dos IEF certo então o seu Jonas aqui ele colocou ali ó banana prata e mamão a unidade quilo a quantidade que o IEF tinha pedido e que ele na verdade que ele pode fornecer dentro da quantidade que o IEF pediu que o campus pediu o valor unitário que já tava na chamada pública e o valor total que é o cálculo né a multiplicação do valor unitário pela quantidade que ele pode fornecer então o seu Jonas no final das contas ele tem direito dentro desse é dessa desse projeto de venda tá lá 1652 reais 50 centavos certo o agricultor familiar 2 o agricultor familiar 2 tava tinha goiabra goiaba pra comercializar por quilo 4.430 4.430 4.430 quilos o valor unitário né por quilo é 4,20 e o valor que ela vai receber total é 18.606 reais tá então isso aqui a gente pode ver que é um grupo que é um grupo informal né a gente tá vendo aqui que vários agricultores diferentes estão propondo produtos diferentes e tem o valor total por agricultor se fosse um grupo formal seria o valor total para o grupo formal como um todo tá então só pra vocês entenderem isso quando vocês virem a chamada pública pode passar e esse modelo de projeto de venda tá lá na chamada pública então pra revisar um pouco o que o Francis falou segundo o artigo 34 né Camila tu me dá só um instantinho só pra eu lembrar um na especificação dos produtos e do preço na determinação dos preços geralmente ele é feito em cima dos produtos convencionais né mas quem tem o produto orgânico ele vai poder fornecer agora ele tem que ter a certificação desse produto né ele tem que entregar que certificar que o produto é orgânico e ele pode aumentar o que o instituto pode tá lá o preço que foi determinado com base nos preços convencionais mas se for um produto orgânico ele pode ser adquirido com até 30% do acima desse valor isso pronto obrigado viu nada é então segundo o artigo 34 né que os proponentes quem vão vocês que vão propor né esse projeto de venda pra vender esses alimentos comercializar esses alimentos eles vão se apresentar a partir dessas três organizações forma de organização né pelo grupo formal que vai apresentar a DAP jurídica pelo grupo informal que vão apresentar várias DAPs físicas dos detentores das DAPs físicas né dos agricultores e agricultores e o fornecedor individual que vai apresentar somente a sua DAP física tá então isso acho que ficou é claro nessa nessa explicação se não ficou vocês podem perguntar depois pode passar e como é que isso se não tem uma competição né se não existe um processo de competição por menor preço né que esse foi o intuito da lei quando criou-se outros processos de seleção outros critérios como é que o IF vai escolher o projeto X e o projeto Y né então como é que a gente vai fazer também segundo a lei né no arquivo 35 a gente vai imagina que são pastas certo a gente vai ter cinco pastas então uma pasta vai ser para os grupos de projetos de fornecedores locais vai ser por território essa seleção uma pasta vai ser para a gente colocar todos os produtos de fornecedores locais então por exemplo lá em Paulista eu vou receber projetos de venda de agricultores de Paulista eu boto nessa pasta essa pasta de fornecedor local elas têm os projetos de venda que são prioritários na minha análise eu vou analisar primeiro eles certo porque eles estão na minha região e é esse o intuito dessa lei também é fortalecer o processo de produção de alimentos local né e depois regional e depois vai aumentando esse ciclo então na segunda pasta eu tenho um grupo eu vou colocar o grupo de projetos das regiões geográficas imediatas que a gente vai ver como é que o IBGE determina o que são essas regiões geográficas imediatas a gente pode mandar para vocês também tá a gente tem essa tabela depois eu tenho uma outra pasta que é do grupo de projetos das regiões geográficas intermediárias é a minha terceira pasta então a minha prioridade antes da intermediária foi a local e a imediata depois a intermediária porque a intermediária está mais distante do meu campus então eu tenho que dar eu tenho eu vou dar prioridade as que estão no município do meu campus depois nos municípios ao redor depois nos municípios um pouco mais distantes minha quarta pasta vai ser eu vou colocar os projetos do estado né eu não os projetos podem vir do país inclusive a gente vai ver na quinta pasta então podem chegar projetos nesse limite pra de outros estados tá nesse limite do estado de Pernambuco e depois projetos do país de qualquer estado do país então o que é que é prioritário pra mim o local depois das regiões geográficas imediatas depois intermediárias depois do estado e depois do país certo e aí é importante que a gente entenda que por local a gente entende a lei foi modificada nesse sentido que é o caso onde no caso da DAP jurídica é um município onde houver maior quantidade em números absolutos de DAPs físicas registradas no extrato da DAP jurídica então lá na DAP jurídica né vai ter da associação vão vir todos os registros das DAPs físicas dos associados então eu vou entender que a associação flor de cheiro é de paulista se a maioria das DAPs físicas desta DAP jurídica for de paulista se for de Abreima de Garaçu a sede dela sendo de paulista não torna ela local tá isso é importante de entender pode passar então aí só pra vocês entenderem né ó as regiões pra Pernambuco eles dividem em Recife as regiões intermediárias né Recife Caruaru Palmares eu acho tem outros municípios e aí eu peguei eu vou pegar o exemplo de Recife de Belo Jardim certo então Recife olha quantos aqui nessa primeira na tabela maior olha quantos municípios estão na região intermediária de Recife tem mais lá pra baixo vocês vão ver que eu vou mandar essa tabela toda pra vocês tá então a região intermediária de Recife ela tem muito mais municípios do que a região imediata de Recife que a gente pode ver com mais detalhe aqui nessa tabela menosinha do lado então a região imediata de Recife é São Lourenço da Mata é o próprio Recife né Paulista Paudalho Olinda Moreno e outros tantos municípios mas é uma quantidade muito menor do que a região intermediária então veja como vai afunilando né e o local é o próprio Recife né Belo Jardim também a região imediata de Belo Jardim é é Tacaembó é Sanharó é Poção é Pesqueira é Belo Jardim é Lagoinha e São Bento do Una então se eu recebo se eu tô em Belo Jardim e eu recebo uma uma proposta desses municípios aqui da região imediata elas vão valer mais do que de outros municípios e ela só vai valer menos do que as propostas do próprio Belo Jardim então é assim que a gente vai é ranqueando vai selecionando é os projetos pra serem avaliados certo quem tem essa prioridade de avaliação pode passar Silvia certo e as prioridades dentro de cada grupo de projetos né eu dividi os grupos de projetos público local região imediata intermediária é estado e país né mas e aí dentro desses grupos é como é que eu eu priorizo as chamadas e aí essa a lei foi muito inteligente quando ela criou esse esse ranqueamento ela falou que primeiro a gente tem que dar importância para os projetos que são de assentamento de reforma agrária comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas tá é o grupo prioritário para ganhar essas chamadas segundo são os produtores que são certificados orgânicos ou agroecológicos tá quem tem aquela certificação de venda direta nas feiras é uma forma de certificar orgânico ou agroecológico certo então ela tem o projeto de venda se vocês forem colocar como produtos orgânicos agroecológicos ou agroecológicos precisa vir com essa certificação como a França bem lembrou e o terceiro a terceira prioridade são os grupos formais certo que tem prioridade sobre os grupos informais e os grupos informais tem prioridade nos fornecedores individuais então mais uma vez essa política pública ela chama atenção para a necessidade de auto-organização dos campesinos quanto mais junto quanto mais unido melhor é para para tudo né inclusive para acessar a política pública porque fica mais fácil tem mais poder logística pode passar então rapidamente para vocês verem os documentos que vão ser necessários vai estar lá na chamada pública também tá para os grupos formais todos os documentos estão ligados à associação ou cooperativa então SNPJ extrato da data jurídica UFGTS cópia de estatuto declaração que os alimentos são entregues são produzidos pelos associados e cooperados né que a associação ou cooperativa não está comprando de outros para vender declaração de responsabilidade do controle de atendimento do limite individual de venda dos seus cooperados e a gente vai falar desse limite agora e a aprovação de atendimento de requisitos de higiene com sanitários previstos previstos em normativas específicas essas essas declarações e essa prova de atendimento também estão lá na chamada pública tá é um modelo que vocês vão assinar pode passar para os grupos informais menos documentos porque é menos complexo a forma de organização né mas também tem menos é menos prioritário no momento da seleção a prova a prova de inscrição do CPF né de cada um que está propondo o extrato da TAP física de cada familiar o projeto de venda né que vocês têm que apresentar a prova de atendimento de requisitos higiênicos sanitários e a declaração de que o gênero alimentício a serem entregues são produzidos pelos agricultores também pode passar e para agricultores fornecedores individuais é o CPF a extrato da TAP física o projeto de venda que todo mundo tem que aproveitar e aquelas duas outros documentos né a prova de atendimento de requisitos higiênicos sanitários e a declaração de que o gênero dos alimentícios são oriundos da própria produção pode passar e o limite de compra né é bom para vocês saberem também para as próximas chamadas então o limite de compra por lei é 20 mil reais por DAP por ano por entidade executora certo então cada DAP física pode pode vender 20 mil reais por ano por entidade executora tá então se eu sou eu sou de um município eu sou do município de Paulista eu posso vender para uma escola municipal em Paulista uma escola municipal em Abreu e Lima uma escola municipal em Recife tá é por por entidade executora diferentes entidades executoras diferentes escolas você pode acessar as chamadas públicas dela e em cada chamada pública eu posso vender até 20 mil reais certo e aí para a DAP jurídica cada agricultor que está associado a cooperativa ou associação pode vender até 20 mil reais pode passar Silvio é e aí o cálculo vai ser vai ser a partir desses desses limites né então o valor máximo a ser contratado o BMC ele vai ser o número de agricultores familiares o NAF vezes 20 mil né o número de agricultores familiares vezes o limite de venda tá então isso é importante para vocês saberem o limite de venda de vocês pode passar aí o os últimos passos é assinar o contrato né ganharam a chamada pública conseguiram né passar por todos esses processos vamos assinar o contrato lá no IEF bora lá então como é que é esse contrato né a França já adiantou alguns detalhes pode passar Silvio e aí só para mostrar para vocês assim o modelo de contrato que pode vir para vocês vai ser um documento super simples tá onde vão ter os dados do IEF os dados da associação ou do representante do grupo informal ou do do agricultor individual ou agricultura individual certo vão ter as cláusulas que é onde vem as obrigações de cada parte do contratante que é o IEF e do contratado que são os agricultores e agricultoras e vai vir também estabelecido que produtos vocês estão vendendo comercializando com o IEF certo porque inclusive o IEF pode fazer vários contratos com grupos diferentes não é não precisa uma associação só uma cooperativa ganhar tudo podem mais de uma associação cooperativa ou agricultor ou agricultora ganhar os lotes da chamada tá então e aí as cláusulas vem identificando tudo que é obrigatório tanto para quem vai vender quanto para quem vai receber então por exemplo uma obrigação óbvia do IEF é pagar né o que o valor estabelecido e uma obrigação óbvia dos agricultores e dos agricultores é entregar um produto de qualidade para o IEF na data estabelecida tá então é algo como essas duas obrigações que vão vir no contrato então é importante que vocês conheçam esse contrato antes de assiná-lo né pode passar então depois de assinar entregar e aí nesse processo né de 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 finalização né desse desse processo todo né que a gente vê muito complexo nesse momento mas que a gente tá tentando simplificar pra vocês ao máximo pra vocês não terem um primeiro impacto muito negativo com toda essa burocracia mas que ela é necessária a gente queria mostrar um pouco pra vocês a experiência do IEF Caruaru que comercializa com o a com Normandia né um assentamento de reforma agrária do MST que vamos lá nas prioridades era prioridade na hora da seleção do IEF Caruaru né se eles recebessem outras propostas Normandia é um assentamento de reforma agrária então é prioridade do do IEF Caruaru é Normandia ela ganhou né essas essas a chamada pública de Caruaru e vem distribuindo alimentos aí pra Caruaru há algum tempo já então eu vou mostrar pra vocês tô tentando abrir aqui é as cestas que eles eles estão distribuindo agora pros nossos alunos tá olha olha a lindeza deixa eu só minimizar as coisas aqui Camila eu te mandei mais algumas fotos no whatsapp tá eu vi eu vi eu vou mostrar essas tuas e depois o vídeo então eu vou compartilhar com vocês aqui então essa foi a cesta que Caruaru montou para os alunos de Caruaru a partir do levantamento que Caruaru fez na região certo pra gente ver bolo banana laranja mamão tem mais o que escondido aí Silvinha foi mais frutas e os bolos não foi? Caruaru foi bolo banana mamão laranja e goiaba olha que maravilha vamos ver aqui deixa eu ver se eu consigo aqui ó outra foto né então o que é que esse é o perfil da cesta que a gente vai pedir certo gente isso é importante vocês verem porque assim a gente vai chamar os alunos para virem pegar essa cesta então além da entrega desse processo com vocês a gente tem também que fazer o processo de entrega com os alunos a gente tem que fazer lançar uma chamada pública para os alunos para responderem a gente vai ter que entrar em contato com eles para eles virem pegar marcar o dia o dia que vocês vão entregar provavelmente é o dia em que os alunos estão marcados para irem pegar as cestas então essa entrega ela tem que ser vista como uma responsabilidade de que uma pessoa vai estar esperando esses alimentos no dia lá elas provavelmente vão ser pedidas dentro de uma embalagem fechada já com todos os itens né então por isso que a gente queria mostrar isso para vocês para vocês terem uma ideia do que vai ser pedido e aí para completar essa essa exemplificação com a experiência de Caruaru a gente queria trazer para vocês também um vídeo que a Mauriceia que é uma das mulheres boleiras de Caruaru produziu para um curso que a gente realizou com os servidores do IFPE porque além dessa conversa com vocês a gente teve uma conversa uma formação anterior com os servidores do IFPE exatamente porque do mesmo jeito que para muitos de vocês isso é uma coisa nova para alguns servidores também é novo esse processo porque está todo mundo acostumado a fazer licitação né a maioria das áreas e aí muda tudo né muda todo o processo então a gente queria mostrar para vocês esse vídeo Olá meu nome é Marcela e eu sou apresentada no Centro de Humania e faço parte de moleiras e cumpriu também na cooperação da que fica aqui localizado nesse período de território que é agora nós já trabalhamos com o tema na área de 12 anos nós estamos dizendo o cargo de ouvir todos os beneficiários de forças especiais ao pago e a partir dessa experiência nós estamos a desenvolver o apartamento de tabaco também de raiz e do pé há 2 anos aproximadamente 5 anos de uma forma bem espontânea uma forma da nossa reunião do Instituto que atua o Ministério da Saúde em Brasília e a gente desenvolve receitas com a matéria para a nossa comunidade também para o Caxeiro e até a comida que o desenvolvimento também aproveitou um pouco de ferro nos nossos bônus depois passamos para plantas já temos uma variedade de escolhas e patéis enfim nesse metade desse tempo trabalhamos com o CNAE a gente desenvolveu uma passaria para o companheiro para o CNAE 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 e para o CNAE conhecemos um monte de gente bacana que sonhavam para o CNAE como ela acabou dizendo para nós que tinha um pessoal do IEF que era um pessoal mas ela era interessada em desenvolver uma parceria para os campos do IEF e nessa troca de informações marcamos o momento só que tinha uma sugestão tinha uma observação enfim de ver como é que as moleiras principalmente que a maioria dos campos não existiam de cozinha precisavam de um ancho pronto e era aí que as coisas tentavam a contribuir com essa soberania alimentar e recebemos e ouvimos nesse tempo uma observação além da informação que chegava na época é que elas queriam olhar se sei e talvez rever e eu abri a mão dessa construção dessa produção dessa matéria-prima sendo transformada em paz e corpo e que tivesse alteração eu acreditava naquele momento conhecer o outro de outros companheiros do Silvio a Munda talvez eu seja injusta de não lembrar de algum nome Andréia enfim é lá mas recebemos e nesse dia até o motorista fez parte dessa oficina ajudou a produzir um bom um bom despopulado que era sempre de cacau que não levava leite não levava leite não levava fonte negra para quem fosse tolerante era uma fonte de energia tudo bem muito bom seria ser rico para os estudantes e nós percebemos e nós percebemos não só eu mas todas as companheiras que não era só técnica essas meninas ousadas vieram nos visitar para conhecer muito mais preocupada com o que poderia ser essa entrega se era possível o aluno também do IEF era diferente do aluno do município do estado que era um bom que tem maior de entrega e nós tomamos só que demorou um ano dois três a gente já vai estar mais dando bola essas companheiras pedindo anualmente a tabela do preço como é que fazia as burocracias só que chega em 2018 nós finalmente fomos nossa parceria com o primeiro campo em Caruana estamos atentos o fato tem que reconhecer a gente ficou muito feliz porque eram aquelas companheiras que entravam a ponteira que entravam o técnico que entravam enfim gente da administração que todo mundo empenhado muito mais do que gastar um volume de recursos tão pequeno que vinha para o campus mas preocupada em alimentar melhor esses estudantes receber e eu acho que foi isso que me encantou que é ali que me conquistou não foi simplesmente assinar o contrário mas era ver todo mundo preocupado e dar certo ver os meninos e isso inclusive já existe profissionais da Universidade Federal quando fazem realizar pesquisa o quanto através de uma alimentação de igualidade esses meninos podem desenvolver muito mais pesquisa podem ser jovens meninos e meninos com mais ousadia não sei o que pensando inclusive em mudar sua propriedade eu acho que desarmamos também naquela primeira oficina e passar um ano passado a gente acabou demorando já um ano no final aqui no Campinho está pronto a gente chegou a receber menino menino representando turma eu compro que a gente enviava que era contínuo e beterrava e como não tinha nada para beber e algumas vezes os meninos vieram conhecer essa experiência e optaram e opinaram e assim eu achei fantástico esses intercâmbios temos que reconhecer que juntos nós somos mais fortes é só o assentamento de uma companhia querendo vender e não é só o campo e o Ricardo alguns campos que estejam abertos a receber esse desafio o que é bom e parece que dá muito trabalho mas o sabor se dá a partir do momento de uma prática esse todo deu muito certo acredito que essa parceria pode se estender em cinco outros campos e a agricultura familiar se fortalecida e os nossos filhos venham a estar com a oportunidade de estudar e trocar experiência nesses campos também então foi um pouco isso a nossa história não sei se respondi a todas as perguntas mas desde já a partir daquela experiência com aquelas nutricionistas nossos pontos estão abertos para quem quiser vim conhecer a nossa realidade como é que é o nosso dia a dia como é nosso fazer com essa alimentação de qualidade estamos abertos a perguntas a questionamentos lembrando que os campos eles eles irão lançar as suas chamadas públicas independentemente tá então por exemplo os campos de Paulinho de Garacu e Abreu Lima vão ter datas diferentes entre si e vão ser também terem datas diferentes de outros campos que vão lançar então por isso que é muito importante vocês ou deixarem seus contatos aqui ou se inscreverem lá no EVEN3 ou até mesmo preencher a lista de presença os três os três links para fazer isso estão aqui vocês podem escrever aqui mesmo nesse nesse site ou falar agora para mim porque é dessa forma que a gente vai traçar para os campos os contatos de vocês para que eles divulguem todas as chamadas públicas para vocês verem o que é mais interessante a ser alcançado por vocês podem escolher que chamada pública vocês vão vão querer concorrer nesse processo né então por isso que é muito importante a gente ter esse contato com vocês então a gente fica aberto queria ouvir um pouquinho vocês também já vimos muitas representações né temos representações da CPT de grupo de mulheres né no grupo de WhatsApp a gente a gente viu algumas representações já se identificando vou ler algumas aqui tem da Agroflor tá presente a SDS a SDA Secretaria Executiva de Agricultura do Estado tá presente a Jacu de Sertânia também o IPA né pela Flávia tá aqui com a gente as nutricionistas do IEF a cooperativa Copontal de Petrolina também tem o pessoal da Coponema de Águas Belas tivemos representações super importantes e lindas né aqui então a gente queria ouvir um pouquinho vocês pra poder encerrar também essa conversa viu Camila eu vi Tarsísio também tá aí Tarsísio Oi Tarsísio tá por aí também ótimo essa conversa Benoni vai estar disponível sim a gente vai Benoni fez essa observação aqui né a gente vai colocar no Youtube eu acho que hoje mesmo eu já vou mandar pra Ascom do IEF a gente deve estar com ela no Youtube amanhã eu vou repassar mas aí é isso eu só vou conseguir repassar pra quem deixou os contatos né quem se inscreveu ou novamente né ou colocou seu contato aqui ou preencher a lista de presença porque senão eu não tenho como achar vocês de novo né então é importante que vocês ou tenham se inscrito ou respondendo a lista de presença ou deixado o contato aqui tá bom Nutricionista tá Mônica Nutricionista de Caruaru Rita a de Pesqueira Eveline de Vitória e Jamile de Barreiros então se tiver algum agricultor que seja dessas regiões e quiserem entrar em contato com as meninas elas também estão aqui online isso e aí gente vocês têm alguma pergunta pode ser pelo chave também Oi Edna Edna você vai pra preencher esse formulário você vai clicar em cima dele e ele vai abrir pra você veja aí se você consegue ou você pode deixar aqui pra mim o seu nome e o seu telefone o seu município que a gente pode entrar em contato com você tá bom a gente não divulga isso e entra em contato com você faço que for mais fácil bom se ninguém tiver nenhuma pergunta eu vou passar também dá tempo de fazer tá eu vou passar pra Silvinha pra França também dá as suas palavras finais e pra gente finalizar chegamos aí a duas horas e dez minutos cumprimos um pouco a métrica que a gente tinha e abrimos esse espaço de diálogo com vocês então fica à vontade Silvia e França se Mônica estiver aqui também pra falar Camila eu queria agradecer a você por estar dando comigo de mãos dadas né ninguém solta a mão de ninguém obrigada por estar segurando a minha agradecer a França que aceitou o nosso convite agradecer a Alain e a Mônica do Campus Caruaru que estão sempre junto com a gente nos ajudando aos nossos nutricionistas que a gente vem desenvolvendo esse trabalho em conjunto e agradecer a presença né do professor Pinho meu atual chefe chegou essa semana e já chegou postegando com a audiência da gente agradecer a presença do magnífico reitor da professora Patrícia dos diretores de campo que estão aqui também marcando presença com a gente das instituições que estão aqui sendo representadas pelos servidores e de todos os agricultores e agricultoras que vieram escutar a gente essa tarde um abraço bem apertado para vocês bem gente eu aqui agradeço a oportunidade de ter participado desse encontro qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem caminhar para o e-mail que está aí na tela que eu vou responder o que eu não souber aí desculpe o que eu não souber eu vou vou procurar vou me informar com quem tem mais conhecimento do que eu e responderei para vocês será um prazer e como decisiva estamos juntos estamos todo mundo aqui de mão dada para fazer isso dar certo com a colaboração de vocês e nós estamos aqui para ajudar no que vocês precisarem então vamos vamos em frente concluir esse trabalho e fazer que tudo corra bem e que dê certo e que a gente consiga executar esses orçamentos boa tarde boa tarde a todos e obrigado pela participação então é isso gente muito obrigado por todas e todas terem estado aqui com a gente estamos abertos a responder qualquer pergunta a qualquer momento o grupo de whatsapp que foi criado quem quem puder ficar nele principalmente os agricultores e agricultoras para a gente conversar mais um pouco e afinar esse mapeamento que a gente está fazendo seria importante mas também vocês ficam fiquem à vontade em sair a gente prometeu que ia ser temporário a gente agradece a presença de todos os diretores gerais diretoras gerais que estão aqui com a gente também participando e fortalecendo esse movimento fala Edna está muito baixinho meu bem fala mais perto do microfone certo está muito baixinho ainda o teu microfone é o do do teu fone não é do celular mas eu entendi que é sobre um grupo de whatsapp não é isso a gente vai adicionar lá tá certo e já pegamos os seus dados viu nem nada obrigada a você por ter participado então é isso muito obrigada a todos e todas e próximo passo é abrir as chamadas e esperar os projetos de venda de vocês e a gente está aberto para ajudar nesse processo também tá bom agradecida